Olá, estudantes! Eu sou a professora Juliana e a nossa aula de hoje está bem interessante. Preciso que vocês me ajudem a refletir sobre diversas questões bastante importantes. Mas, importantes para quê? Para quem? Para mim, para você e para o nosso planeta. A natureza sempre esteve presente no nosso planeta, mas em algumas regiões, em algumas questões, nós estamos precisando de bastante ajuda. E para me ajudar a contextualizar todo o tema que a gente vai falar hoje, a professora Valéria contou uma história para nós. Vejam que legal! A história vai começar. Esta é uma obra de Sulamikati pelos sassões de Maurício Negro, que se chama Nós Somos Só Filhos. Nós Somos Os Filhos do Tempo, do Vento e do Anoitecer. Sentimos a dor de pestanas arrancadas, atolamos em mangue para pegar caranguejo, levamos surra de ortiga, dormimos em rede ou esteira. E mesmo que ainda cansados, esperamos diariamente a noite, que traz os gritos do mar, parindo uma lua brilhante. Ainda que andemos longe, nunca iremos esquecer disso. Falamos com passarinho, comemos beiju com carne de caça, corremos de raposa parida, vemos a morte se enroscar em nossos pés, sob a forma de cobra grande. Nadamos em lagoa encantada, somos curados com fumaça, nós somos os filhos do ar. Nós somos filhos da água, filhos da mata e do entardecer. Vemos a vida com a visão dos que nascem no meio das pedras, tendo a palha de ouricuri como ninho, que para ser visto tem que ser tingido de negro. E dessa forma, nossa gente obtém o direito de pertencer. O sangue de nossos antepassados adubou nossa terra, fez nascer o Urucum, que quando é pintado em nosso corpo, deixa nosso espírito livre para voar sobre a terra encantada. Dançar ao redor da fogueira sagrada, das festas do nosso povo, que com um sorriso de prata, ilumina a mata inteira e nos traz o amanhecer. Nós somos filhos do fogo. E sabemos que o melhor de tudo isso é que nós somos filhos, só filhos. E assim termina a nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, porque ela foi escolhida por nós com muito carinho. Vocês perceberam que as crianças indígenas da história, nós somos só filhos? As crianças indígenas brincam com a natureza? Brincam junto com a natureza? Muito interessante, né? E eles têm uma relação harmoniosa com a natureza. Eles têm uma relação sustentável com a natureza. Com uma certa sustentabilidade. Eles brincam e ao mesmo tempo parecem que fazem parte da natureza. Percebi que eles chegaram a chamar a natureza de mágica, de encantada. E ela realmente é. Seguindo ali, eu vou colocar para vocês alguns significados bastante importantes. Olhem esse slide e leiam junto comigo. A palavra sustentável provém do latim. Sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar, cuidar. E a sustentabilidade? Nos dicionários está definida como habilidade no sentido de capacidade de sustentar, de suportar. E todo esse cuidar, a gente precisa pensar em algumas questões bastante importantes que refletem nas nossas ações. Nas nossas ações do dia a dia, nas nossas ações no decorrer da nossa vida. Se vocês observarem ali, nesse slide, vocês vão perceber que tem uma pessoa pensando. Então, quer dizer, já vem uma provocação para vocês, já vem uma pergunta por aí. O que é consumo? Você sabe o que é consumo? E consumismo? O que é consumismo? Você sabe a diferença? Será que significa a mesma coisa? Consumo, consumismo. Então, vamos ver qual é o significado dessas palavras, se elas querem dizer as mesmas coisas, se não. Segundo o dicionário, vejam lá comigo na tela. Consumo é o que gasta, o que você dispensa. A consumação é o que você muitas vezes precisa para viver. Como na história, os indígenas precisam consumir da natureza, mas outras coisas eles poupam, eles preservam para que eles tenham esse consumo de forma sustentável. E o consumismo? Olhem lá. Consumismo é o consumo ilimitado de bens duráveis. Então, percebam que tem diversos significados de consumismo. E se a gente começar a exercer o consumismo em cima da natureza, como será que vai ficar o nosso planeta Terra? É uma reflexão bastante importante que eu quero que vocês tenham junto com a professora. Se vocês perceberem, nesses próximos duas imagens que eu estou mostrando para vocês, vocês vão perceber que uma das imagens parece ali uma pessoa consumindo, né? Enchendo ali aquela sacola de roupas. E na outra imagem, uma questão mais reduzida. Você vê um par de sapato, uma bolsa, uma blusa, uma camiseta ali, um lenço. Tudo aquilo ela precisa, ela precisa para sobreviver. Ela necessita para sobreviver. Então, é um consumo. O consumismo já quer dizer aquela questão mais exagerada das coisas. Tem uma outra foto bastante importante, essa que vocês estão vendo, sobre a pessoa que está usando uma bolsa porque ela precisa dessa bolsa para que carregue, para carregar suas coisas, né? Para lá, para cá, para ir para a escola ou para ir para o trabalho, para ir para um lazer. E a outra pessoa já está com várias bolsas ali dentro de uma mala, já simbolizando o consumismo. Para a gente entender e tentar analisar ali o consumo e o consumismo. E vocês sabiam que tudo ou praticamente tudo que a gente consome advém na matéria-prima da natureza? Sim, tanto as bolsas quanto as roupas que a gente viu nas imagens vêm da natureza. Então, a gente precisa analisar o quão a gente necessita de consumo para consumo e necessidade ou o quão a gente está agindo de forma consumista. Porque todos esses materiais a gente está tirando da natureza. E a natureza é de todos nós. E enquanto eu vou organizar aqui para ver uma história junto com vocês, o início da história começa com essa poesia que eu vou mostrar. Alia Abreu é o nosso autor e Priscila Kellen é a nossa ilustradora. Ambos compuseram a obra, mas será que nasceria a macieira? Mas será que nasceria a macieira? Mas será que nasceria a maçã? Mas será que nasceria a semente? Nasceria a macieira? Nasceria a maçã? E se fosse uma semente somente suficiente para nascer a maçã, então seria essa semente suficiente para ver o amanhã? A narrativa realizada abre o livro, mas será que nasceria a macieira? Gostaram da poesia? Enquanto vocês viam esse vídeo, pedi ajuda aqui para a gente organizar e a gente conseguir analisar junto o livro. A poesia que foi lida foi daqui do início desse livro e a voz da professora Valéria também. Bacana, né? Então, mas será que nasceria a macieira? Do que será que fala esse livro? Já tiveram alguma ideia ali naquela poesia? Então, aqui um pouquinho dos autores, Alia Abreu, Priscila Kellen. E aqui a primeira página do nosso livro. Vejam que a gente vê um cenário bem limpo, com bastante natureza, bastante céu. Tem bastante coisa para a gente analisar aqui. E esses elementos, eles vão mudando. Ó, aquela natureza já diminuiu para o lado de cá e aqui uma casinha. Começou algumas civilizações, né? Como se chama? Uma casinha, um carro, uma árvore. Uau, veio uma família para esse lugar. Veio uma família. E pelo jeito, ó, ele gosta de música, né? Se a gente for reparar em cada detalhe, bolo, canetas. E olha que bacana, eles não usam nada descartável. A professora Juliana também tem uma canequinha dessa aqui, parecida, que eu carrego na bolsa para diminuir a questão do descartável. Mas, ó, o carro, né? O carro já veio mais perto, já saíram um pouco, foram um pouco mais longe de dentro de casa para poder fazer o piquenique. E terminou o piquenique. O pai, né? Teoricamente, pai, tio, ou o elemento aqui adulto que está cuidando da criança, está olhando para trás. O que será que ele está observando? Vocês conseguem me ajudar aqui a ver o que será que ele está observando? Ó, uma maçã. Foi deixada aqui uma maçã. E ele olhou, ele reparou e acendeu uma anteninha ali. No outro dia, o que aconteceu? Ele trouxe a criança, de qual ele cuida e educa, para regar essa maçã. Mas, será que nasceria a macieira? É o nome do livro, né? Nasceu a macieira. Então, entra dia, entra noite, entre dias e noites, tem um brotinho aqui. Mas, precisou regar, precisou cuidar, né? A menina foi crescendo e continuou cuidando daquela macieira. Ó, regadorzinho. ali do lado. E ela continuou escutando a música também, porque eu percebo, ó. Eu lembro que no início do livro, ele estava tocando a flauta. Olha, eu vi uma coisa diferente aqui. Além de ter essa casa, o carro mudou e tem mais algumas casas ali atrás. Ó. Interessante, né? E eles cresceram, ela cresceu. Olha, o senhor, né? Já está com um aspecto diferente também da idade. A macieira está com flores. Só um pouquinho mais alta que ela. Já está virando uma árvore. Essa arvorezinha aqui também cresceu perto da casa. Percebo mais casas aqui, ó. Bastante casas ali. Hum, mais tempo se passou. E o que aconteceu com a macieira? Ela já está produzindo maçãs, ó. Até passarinho, cachorro, brincando com a maçã. E é bastante significativo esse lugar para aquela família, pelo jeito, né? Também percebo que abriu estradas aqui próximo daquela casinha que estava sozinha no início. Outras, mais casas, mais estradas. Até tédio aqui, ó. Outros animais. Então, vai se mudando o cenário que a gente começou a perceber. Ó. Essa pessoa que cuidava da criança no início do livro já parece, aparentemente, envelhecendo, mas continua com a sua flauta, ó. Passarinhos fazendo ninho na macieira. Né? A filha já jovem, quase adulta, né? Jovem, adulta, já indo passear. Muito mais prédios. O cachorro já não era pequeno. Lembra que o cachorro estava brincando com a maçã quando pequeno? E muito mais prédios aqui, né? A macieira começou a cair umas folhinhas secas. Deve ser outra estação do ano também. Olha ele na cadeira de roda e continua com a sua flauta. Que bacana, ó. Ela, aparentemente, está gestante, ó. Tem uma barriguinha ali. Está gestante. E cada vez mais aumenta para cá. Né? Que interessante, né? E é possível essa história? Super possível, né? Super possível de acontecer. Olha! E daí festa ali, né? Porque, nossa! Era só para cá. Agora tem prédio aqui, aqui. Estão vendo? Que bacana. E daí virou praticamente essa parte no meio da cidade. Mas o que que está de diferente agora que está mais perto da cidade essa macieira? Ó! Garrafas jogadas, papéis, plásticos, lixos aqui jogados. Né? Eu percebo? Lixos, papelão. Muitos lixos jogados e em festa. Pelo jeito, é festa junina. Ó, balão. Você sabia que é proibido soltar balão hoje em dia, né? Porque é perigoso. Se cai em algum lugar, em alguma mata seca ou em alguma casa, pode pegar fogo. E... Elas cresceram, né? Olha até para cá. Tudo lá no horizonte a gente consegue ver casas. Olha o que aconteceu com a macieira. Lembram que ela estava grávida? Deixa eu voltar um slide. Ela estava grávida e agora, ó, deve ser o pai, né? E o filhinho dela. E esse filhinho foi crescendo. Ela percebeu que a macieira já não existia mais. Ela secou. E ainda assim, as cidades começaram a crescer. Mas tem uma diferença aí que eu gostei. Naquela foto, tinha bastante lixo aqui no chão. E agora o lixo já está dentro da cestinha de lixo. E ela é ensinando a uma nova geração a cuidar da natureza. E aí? E aí? Uma nova árvore. O tronco daquela macieira pode ter servido de banco para que essa pessoa, esse ser que compôs o nosso livro continuasse sua música, continuasse sua trajetória. O lixo já tem um símbolo aqui, ó, super importante. Que é o símbolo de você reutilizar, de você reciclar, de você cuidar, separar. E os prédios aumentando, calçadas e ruas. espero que vocês tenham gostado da nossa história. Essa história é bastante significativa. Que a gente vai analisar agora os pilares da sustentabilidade. Desde o início a gente foi falando dessa sustentabilidade. e ela tem três pilares. Para que a sustentabilidade aconteça, ela precisa caminhar junto, ó. Econômico, social e ambiental. Econômico, economia, sociedade, meio ambiente. Isso resulta na sustentabilidade. Essa imagem eu trouxe para ilustrar um pouquinho mais. A econômica, ó, tudo em volta. Ela tem que estar entrelaçada, a economia, a sociedade e o meio ambiente. Eles têm que estar em harmonia com os três. A economia fica mais na área da daqueles crescimento dos prédios, daquela paisagem civilizatória que foi mudando no nosso livro. E essa economia ela foi consumindo algumas coisas. O quê? A natureza. ambiental. Ó, então, a economia e o meio ambiente. Se eles não tiverem em equilíbrio, esse desequilíbrio mudam diversas coisas na nossa vida. E podem, sim, faltar alguns recursos naturais para a nossa sobrevivência e de toda a biodiversidade que a gente tem. E o social? O que o social tem a ver com a economia e com o ambiental? Tudo. Os três, eles precisam estar sempre em harmonia. E o que é uma sustentabilidade social? É você pensar no coletivo. É aquele colega que precisa de um olhar mais carinhoso, que precisa de uma atenção, de você saber ouvir, de você saber falar alguma coisa agradável, de você ter principalmente primordial a questão do respeito, principalmente as diferenças nos pensamentos, porque a gente sabe, tem gente que gosta do azul e tem gente que gosta do verde e ambos precisam se respeitar. E quando a gente fala de sustentabilidade e dessa questão social, principalmente a gente está tentando dizer assim, pense no coletivo, porque o mundo e os recursos naturais é de nós todos, pertencem a mim e pertencem a você. E essas algumas pequenas atitudes que a gente tem com os colegas fazem grande diferença. Eu trouxe um vídeo para vocês darem uma olhadinha. Olhem lá. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existem mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas. Água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente? Aos amigos que têm? Os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. enquanto isso vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo é um apoio que a gente tem da ONU. A ONU é composta por diversos países em torno do mundo inteiro. Então, é uma preocupação mundial essa que a gente deve ter. E agora vou convidar vocês a fazer uma atividade aqui comigo uma atividade reflexiva. Eu vou usar aqui rolinhos de papel higiênico. Vocês podem utilizar qualquer rolo de papel. Uma tesoura um riscante e umas imagens que eu trouxe para vocês. Essas imagens elas são bastante significativas. Tem três imagens que a gente deve repensar a atitude. Tem três imagens que demonstram uma atitude positiva em favor do nosso planeta da sustentabilidade. sustentabilidade. Aqui, quando a gente fala de sustentabilidade logo vem a cabeça mesmo o meio ambiente. Então, trouxe uma imagem do meio ambiente. De um ciclo da vida, do ciclo da replantação. Lembram do livro que a gente viu? Mas será que nasceria a macieira? O que aconteceu? Aquele ciclo da vida fez com que no final do livro se replantasse aquela macieira que ficasse ali e cumprisse o seu ciclo e isso aconteceu e ela estava brotando novamente. Então, trouxe esse exemplo. Trouxe um outro exemplo muito legal aqui da nossa cidade de Curitiba que é alguns incentivos uma família ou um grupo de pessoas. A gente pode ver ali a locomoção como veículo a bicicleta que assim a gente pode reduzir bastante também o CO2 aqueles gases que poluem o nosso planeta. Então, o incentivo da bicicleta. Outra coisa bacana que Curitiba como uma cidade educadora sempre estão lembrando dentro das escolas nos espaços que a gente vê em comum praças são as lixeiras aquelas que que a gente recicla conforme o material que é feito aquele resíduo que a gente produziu. Lógico, sempre buscar diminuir esses resíduos mas quando a gente precisa consumir colocar no lugar certo. E as outras três figuras são pra mim uma das mais importantes lembra que a gente comentou sobre o ciclo tripé os três fundamentos ali da sustentabilidade um deles era o fundamento social ó então o colega ajudando o outro a se levantar essas relações sociais essas relações coletivas elas fazem parte da sustentabilidade outra coisa bacana aqui quer dizer conseguem reconhecer? então é um lago um rio provavelmente aqui da nossa cidade de Curitiba bastante sujo que foi ele né posteriormente ele foi limpo ele né procura se manter limpo mas aqui nessa imagem é pra representar o local errado em que esse lixo foi depositado nas águas que a gente consome e por último coloquei aqui a água o desperdício da água vejam a torneira semi-aberta pingando e tendo esse desperdício cada uma dessas imagens tem um número atrás e eu vou fazer um joguinho com vocês logo que um dado né que tem aqueles aquelas seis faces ele pode ser jogado muitos jogos e aqui vou ensinar vocês que não pode não né não tem um dado aí na mão de vocês como que a gente vai fazer ó mais ou menos o rolinho de papel higiênico né que é o meu exemplo aqui eu vou pensar nele em três partes iguais mais ou menos tá três partes iguais se você tiver uma régua um lápis você pode medir bem certinho que ele vai dar ficar ok então vou aqui cortar em mais ou menos três partes iguais vou moldar ele como se fosse um quadrado mesmo ó com a mão e colocar um dentro do outro vai virar um dado muito interessante e o dado é uma coisa interessantíssima não sei se vocês sabem mas é os números que compõem o dado não são aleatórios eles têm um segredo será que vocês sabem já qual é me arriscando sempre que a gente coloca um número vou começar pelo um né sempre o lado oposto do dado ó coloquei o um aqui o lado oposto do dado a soma dos dois lados tem que dar sete de todos os lados então se o um tá aqui o oposto do um é o seis vou colocar o dois aqui ó um dois se eu coloquei o dois aqui o oposto do dois é o cinco sempre tem que dar sete ele tem os lados corretos o três aqui e o oposto do três o quatro vou jogar meu dado lembra que eu contei cada uma das imagens tem o seu número atrás dois dois na imagem número dois nós temos a torneira pingando sabe o que eu vou fazer com essa torneira pra ilustrar bem a nossa aula hoje vou colar essa torneira no nosso planeta ó água desperdício de água vou jogar três vezes o dado ok três na figura três nós temos o ciclo da vida colaborando aí com o meio ambiente com a natureza a plantar ser auxiliar apoiar plantar né colaborar com essa natureza que garante a nossa biodiversidade e a nossa vida vou colar no nosso planeta ok dá pra vocês verem e a última vez que eu vou jogar o dado quatro o que diz a figura quatro bicicleta um incentivo né a gente se locomover de bicicleta a gente gera menos menos poluição isso é bom pra saúde que a gente né consegue manter o nosso corpo em movimento vocês perceberam que eu coloquei aqui três imagens pela nossa sorte aqui no nosso jogo essas três imagens de três duas foram imagens positivas duas ajudavam o planeta mas será que na nossa vida no nosso planeta é sorte será que é sorte essa questão dos recursos naturais do nosso planeta não depende da nossa atitude da nossa responsabilidade então lembrando não é sorte a gente é que tem que ter essa perspectiva essa consciência e colaborar uns com os outros com esse pensamento coletivo eu quero que vocês observem essa imagem e pensem assim qual planeta eu quero ter qual planeta eu quero viver em qual planeta em qual planeta eu como que eu quero enxergar o nosso planeta que como diz aquele vídeo da ONU pode ser que exista vida inteligente em outros planetas mas até então a gente tem esse aqui para sobreviver então nessa imagem a gente é bem importante a gente observar como é que a gente quer enxergar esse planeta né e tem mais um vídeo para vocês bem bacana que vai resumir um pouquinho de um pouquinho de cada coisa que eu falei desde o início da nossa aula segue aí depois a gente conversa ela é nossa casa e a casa de diversas outras formas de vida pois contém as condições perfeitas para a existência da vida todos os seres vivos por menores ou maiores que sejam tem sua função a vida está toda relacionada como uma teia nós seres humanos somos parte desta trama convivemos em sociedade e dependemos de toda essa cadeia de relações para sobreviver pare para pensar de onde vem e quem produz sua comida e a água que você bebe imagine pessoas que moram em lugares distantes de você que você nunca viu podem afetar a sua vida assim como as suas ações podem afetar a vida de outras pessoas em outro lugar nestes últimos 80 anos o ser humano criou tecnologias incríveis que mudaram nossa forma de viver mas esse poder de construir e destruir trouxe enormes riscos para nossa existência como dizia um super herói todo poder traz uma grande responsabilidade precisamos nos proteger das consequências ruins daquilo que o ser humano tem inventado quando os portugueses chegaram ao Brasil a mata atlântica cobria toda a costa do nordeste a argentina hoje restam menos de 10% da cobertura original e a serra do mar é uma das áreas mais preservadas mas o que podemos fazer para mudar devemos ter consciência de que tudo que usamos vem da natureza sempre jogar o lixo no lugar certo e nunca queimá-lo consumir produtos produzidos perto de onde moramos evitar usar coisas descartáveis e reciclar sempre que possível a polícia militar ambiental faz a sua parte cuidando da floresta fiscalize e combate os crimes ambientais mas isso não é tudo parte do problema é reflexo do nosso modo de vida cuidar da vida e respeitar os ciclos naturais da água da terra do clima é cuidar de todas as nossas casas desde o corpo até o planeta terra viram que interessante a natureza ela foi sendo consumida 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 por nós seres humanos né e tudo que a gente adquire vem da natureza tudo que a gente usa para sobreviver advém da natureza então por isso que eu achei bastante interessante mostrar para vocês como é que estava né o Brasil nos inícios lá desde quando tinha alguns registros e como que a gente está hoje claro que a gente não deve ficar lamentando pelo que já foi mas a gente deve cuidar sim da natureza que a gente tem né então a importância da gente ter essa consciência de que tudo que eu reproduzi os resíduos os lixos as roupas os alimentos advém dessa natureza essa natureza é nossa é coletiva e é do mundo inteiro eu separei uma frase um parágrafo para vocês terem aí no caderno de vocês bastante importante quero que vocês coloquem como registro dessa aula a frase inteira e que releiam e reflitam pode ser? dá um tempinho para vocês a frase e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo certo? Registraram? Essa frase é bastante importante, porque ela traz como objetivo da nossa aula. Todo o objetivo da nossa aula. E agora, um remember para vocês. Então, os elementos que a gente viu no livro, mas será que nasceria macieira? Vocês lembram de todos esses elementos? Como a construção das cidades, alguns desmatamentos ali da natureza e, posteriormente, a família, ali envolvida na história, retomou cuidando um pouco mais dos seus resíduos, que estavam jogados na lixeira. Depois já começaram a separar, ensinando as novas gerações a cuidar da natureza, a plantar, a reviver. Mais uma coisa ali, o ciclo da vida, né? Que todo esse livro mostrou o ciclo da vida e todo esse ciclo da vida requer recursos naturais. O equilíbrio econômico, então, esses três pilares da sustentabilidade devem estar unidos e, para que aconteça a sustentabilidade realmente, efetivamente, elas precisam estar entrelaçadas. A divisão econômica, as relações sociais precisam ser mais harmoniosas e o ser humano e o meio ambiente também precisam dessa harmonia para que a biodiversidade consiga sobreviver. O conceito da palavra sustentar e foi bem no início da aula. Lembram disso? Sustentar, cuidar, preservar. Isso foi bastante relevante que, desde o início da aula, a gente trouxe esse conceito. E logo depois do conceito sustentar, cuidar, apoiar, não deixar que acabe, né? Que vem do latim essa palavra sustentar e a gente viu o quê? A diferença entre consumo e consumismo. Consumo requer necessidades. Aí eu preciso me alimentar para comer, eu preciso beber água para manter um corpo saudável e tudo funcionando. Então, o consumo é necessário, mas o consumismo desgasta muito mais os nossos recursos naturais mundiais. Não posso deixar de lembrar que essa preocupação é mundial, que essa preocupação é minha, que essa preocupação é sua. E, às vezes, você faz uma pequena atitude de separar o lixo lá na sua casa, ou jogar fora para algum lugar, e acha que não vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença. O último slide para a gente terminar a nossa aula. Vou jogar o meu lixo fora. Uma frase muito comum, quando a gente fala de sustentabilidade, de consumo, de consumismo. Mas jogar fora para onde? O planeta Terra é um só, fica tudo aqui, é meu e é seu. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima aula. O planeta Terra é um só, fica tudo aqui.